Olá pessoal, aqui da Rock novamente, estou trazendo para o canal um vídeo da comemoração dos advogados de Johnny Depp Então veja, curta o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, tamo junto, é isso aí Se inscreva no canal, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri